Olha só, um bate-papo rápido de vendedor para vendedor, de empresário para empresário e de gestor para gestor. Vendedor, empresário e gestor que não se prepara para vender, não vende. André, isso aí é mentira porque eu tenho um vendedor aqui que ele leva nas coxas e vende muito. Cara, é um em um milhão, não vende. E ó, se tem uma coisa que atrapalha o nosso trabalho é objeção, é negação. É o seu vendedor não se preparar para o fechamento. E eu anotei aqui de maneira muito rápida quatro, as quatro objeções mundiais. A primeira é a famosa, tá caro. Quando o cliente fala que tá caro, você vai falar o seguinte, senhor, eu respeito seu ponto de vista, mas eu não concordo, ele pode ser o mais valorizado. Caro não. Então você sempre fala para o seu cliente que não é caro, ele é valorizado. Número dois, o cliente vai falar, eu vou pensar, agora não. Você vai responder, eu respeito, mas cá entre nós, o senhor gostou do meu produto, das nossas condições, do nosso serviço, do nosso atendimento, da nossa tecnologia, da nossa estrutura. O que te impede de fechar agora conosco? O que o senhor encontrou na concorrência que o senhor não encontrou conosco? Pergunta para o cliente. Terceira objeção, eu te ligo. O cliente fala, não, não, deixa o seu cartãozinho, deixa o seu WhatsApp que eu te ligo. Eu já sei qual que é o seu e-mail, eu já sei tudo, eu já tenho o seu contato, eu vou te ligar. Meu amigo, você vai responder o seguinte, perfeito. Agora, qual que é o melhor dia e horário? Ao invés de o senhor ligar, eu tomo esse trabalho, não quero fazer o trabalho que é meu, eu entro em contato. Reverta, captou? Você vai inverter, entendeu? Se o cliente falou que te liga, você inverte. Sei que pede o telefone dele, como você já deve ter, e você fala qual o dia e qual o horário que eu posso te ligar. Legal? Lembrando que macarronada se come quente. O preferível é você fechar no momento. Mas tem vendas complexas, vendas B2B, que não acontecem na hora. Então, você pode fazer isso. E por último, ele vai falar, estou sem tempo. Então, você apenas vai falar para ele. Olha só, eu respeito, mas o tempo em si, todos nós temos 24 horas iguais. Talvez isso não seja prioridade para o senhor, não seja prioridade para a senhora agora. Deixa eu te mostrar como se vai transformar em prioridade o que a gente vende. Não é que ele não tem tempo, ele não está colocando você como prioridade na vida dele. Eu quero lhe ajudar muito mais. Eu desenvolvi um maior treinamento de vendas 100% gratuito e 100% online. Está vendo esse link aqui abaixo? Se inscreva, que você vai aprender não só essas quatro, mas diversas outras maneiras, diversos gatilhos mentais e como você prospectar do jeito certo e fechar do jeito certo. Posso contar com a sua presença? Se você gostou desses quatro simples passos, imagina nesse maior treinamento do Brasil. Vem, venha fazer parte do maior exército de vendedores brilhantes que o Brasil já conheceu. Bora brilhar. Vem. 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 Obrigado.